Mas o intervalo é rápido, não sai daí. Neste domingo, meio de meia, os brutos vão invadir o Paraná. Muita adrenalina no autódromo de Cascavel. Copa Drug é na Band. Oferecimento Ipiranga, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento é Ipimax. Volkswagen Caminhões e Únibus, sob medida para conectar você ao futuro. E Velói Gol, a gestão mais completa para a sua frota. A vida vai ser boa, a festa vai rolar, com desempenho e vigor, forte e virou. Libido lá no alto, sensação de prazer, momento de paixão, forte e virou. Amor e poesia, sedução e lucratia. Desempenho, alegria. Forte e virou, você sempre pra cima. Forte e virou, você pode. Você sempre pra cima. Dia 8 de julho, tem UFC 290, com duas disputas de cinturão na mesma noite. Yair Rodrigues tenta unificar os cinturões contra um dos maiores pesos pena de todos os tempos, Alexander Volkanovski. E ainda, o brasileiro Alexandre Pantoja, tem a chance de trazer o cinturão peso mosca de volta ao Brasil, num confronto com o atual campeão mexicano, Brandon Moreno. Não perca, ao vivo no UFC Fight Pass. A nova casa do UFC. É verdade, presidente, que Carlos Barbosa apresenta o fez-queijo e apresenta também, não só queijo, como também a altíssima qualidade de vida de uma região tão rica, tão bonita como Carlos Barbosa? É verdade, sim, Alejandro Carlos Barbosa é uma cidade muito privilegiada. Se fala também de um povo muito feliz. Sempre uma cidade promissora, que pensa grande, vai pra frente, grandes projetos. E o Festa de Queijo está inserido nesse modelo todo. Então, estamos aí na 32ª edição. Prova de que um evento que sempre deu certo. Oferecimento Visano. Viver é ter estilo. Esta quinta, uma força-tarefa para desmontar uma facção criminosa em Santa Catarina. A manhã, o senhor, o senhor, o senhor? Não, não. Tem mais alguém na casa? A atuação da polícia no Porto de Santos. E a triste realidade dos menores recrutados pelo tráfico. Você mora com quem lá? Não, não, não. Ela é responsável por você, então? Ela já esperava sair ou não? Não, esperava não, né? Nesta quinta, 11 da noite. 17 anos nessa vida. Sem futuro, né? Linha de combate. Esporte Total. Oferecimento. CasaDeApostas.com. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro.